Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai aprender como que a gente exclui um registro da nossa tabela usando uma interface gráfica. Para excluir, só para a gente lembrar como está a nossa interface gráfica, eu pensei em fazer o seguinte, a tela de excluir geralmente, hoje é uma prática, geralmente você clica na linha de onde você quer excluir, aí você pergunta sim ou não. Então é essa forma que eu vou estar fazendo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a minha ideia vai ser o que? Eu vou pôr o botão aqui. Esse botão, quando eu apertar ele, o que vai acontecer? Ele vai excluir o da linha corrente. E para isso ele vai perguntar que sim ou que não. Então primeiramente vamos começar colocando o botão que eu quero. Então eu vou vir aqui, vamos pegar então aqui no p column das opções, vamos colocar um command button. Command button a gente viu, ele é o botão. O command button nós aprendemos que ele tem value. Por exemplo, vou colocar value excluir. Então se eu vier aqui e dar um refresh, ele vai aparecer o botão excluir. Para mostrar um negócio diferente para vocês, ao invés de colocar texto, eu posso colocar um ícone. Esse ícone, como que eu faço? Então no lugar do value, eu posso colocar icon. Aí existe uma tabela de ícones que está no site do Prime. Existe um ícone que é o iicon trash, por exemplo. O iicon trash. Aí se eu vier aqui e olhar, ele faz o botão e põe uma latinha de lixo no lugar. Então para ficar mais bonitinho, vamos adotar então usando o ícone. Até porque futuramente eu vou acertar o tamanho das colunas aqui. E aí os botões vão ficar mais apertadinhos, sobra mais espaço para as informações. Então vamos deixar essa latinha aqui como sendo o botão excluir. Agora vem o porém. Quando eu apertar aqui, eu quero que apareça sim ou não. Para isso, eu vou usar esse componente do Prime aqui, que chama-se confirm dialog. O confirm dialog, ele é assim. Tem um botão aqui, eu aperto. Ele aparece que sim ou aparece que não. Então, o confirm dialog, ele é formado por duas partes. Dentro do botão, você tem que pôr o Pconfirm. Fora do botão, você tem que pôr o Confirm Dialog. O Confirm Dialog é essa janelinha que aparece. Quando eu aperto, isso aqui é o Confirm Dialog. Então, o Confirm Dialog tem que ficar fora do botão. Então, primeiramente, vamos fazer o Confirm Dialog, que é a parte externa. Então, vamos fazer ele, no caso, eu posso fazer ele aqui fora do Data Table, por exemplo. Vou colocar ele. Então, eu vou fazer o P2. Confirm Dialog. O Confirm Dialog, ele tem as seguintes propriedades. Primeiro, Global igual a True. Global igual a True serve para dizer que qualquer ação que aparecer de confirmação, é essa janela que vai ser chamada. Então, se você tiver múltiplas confirmações, você pode usar a mesma janela para confirmar que sim ou para confirmar que não. Então, qualquer confirmação, colocando Global ou True, qualquer confirmação que surgir nessa janela, vai chamar essa caixa de confirmação. As outras duas propriedades, vou deixar quieto. Aí, dentro, eu tenho que pôr dois botões. Então, eu vou colocar dois botões dentro. Então, aqui dentro, eu vou colocar P2. É, Command Button. Vou colocar dois Command Button. Colocar o primeiro aqui, Value. Esse aqui vai ser o botão Sim. E esse aqui vai ser o botão Não. Aí, nesses botões, ele fala que eu tenho que pôr Type Button. O Type Button, no caso, é um tipo de botão onde ele não serve para submeter. Ele só vai ver para confirmar. Então, você tem que pôr esse Type Button para ele não fazer outro Submit. Então, é só colocar Type Button nos dois. Então, eu vou vir aqui, colocar Type Button nos dois. Type Button nos dois. Agora, vem o segredo. Eu tenho que colocar, no caso, deixa eu só mostrar aqui. Esse Style Class é essa propriedade aqui que vai dizer para ele qual é o botão de Sim e qual é o botão de Não. Por quê? Às vezes eu posso escrever que é Não, só que se eu pôr esse Style Class, ele vai ser como Sim. Então, essa aqui que é a propriedade mais importante que você não pode errar. Se quiser até copiar para não errar, eu vou até copiar do site para não errar. Essa propriedade aqui. Então, no botão de Sim, tem que ficar o i, Confirme Dialog Yes. E no botão de Não, tem que ficar o i, Confirme Dialog No. Então, tem que tomar cuidado para não errar essa propriedade que diz quem é o botão de Sim e quem é o botão de Não. E, por fim, ele coloca um ícone. Ele coloca o ícone de Check e o ícone de X. Quem faz esses ícones é esse aqui. O i, Icon Check e o i, Icon Close. Então, eu vou colocar aqui. Icon, o i, Icon Check e o i, Icon Close. Pronto. Acabei de montar a minha caixa de confirmação. Agora, eu preciso, quando eu apertar esse botão aqui, que ele chame essa caixa de confirmação. Então, aqui dentro, eu vou ter que colocar um P Confirme. O P Confirme, ele tem poucas propriedades. As propriedades do P Confirme, quando eu apertar aqui, deixa eu mostrar, deixa eu dar uma... Aqui em cima, tem uma frase Confirmation e tem uma Pergunta, com um íconezinho de Alerta. São essas propriedades aqui. O Header é o cabeçalho da janela de confirmação. O Message é uma mensagem que você quer perguntar para o usuário. E o ícone é o que aparece ali. Então, eu vou colocar primeiro o Header. Então, se eu colocar o Header, já dá... Na verdade, o Header já vai dar para colocar, por exemplo, o chamado de Confirmação. Aí, o Message, eu vou colocar... Deseja excluir o Estado? Vou pôr uma Pergunta. A pessoa vai falar que sim ou que não. E, por fim, eu vou colocar o ícone, né? O ícone que ele está usando ali é o de Alert. O í, ícone, alert. O í, ícone, alert. Pronto. Então, vamos agora salvar. Vamos lá dar um refresh no nosso. Agora, se eu apertar o botão, ó. Aí, ó. Apareceu, ó. Aqui é o Header. O Header daqui é esse Header aqui, ó. Aqui é o Message, ó. Aqui é o Message. Aqui com o nosso Message, ó. Aí, o nosso ícone aqui, que casa com esse ícone, assim, que estou apontando com o mouse. Aí, ele passa um traço. Essa parte de cima é o Confirma. Essa parte de baixo é o Confirma e Dialog. Que é o botão Sim e o botão Não, ó. O botão Sim está aqui, ó. O Value e Sim. E o Value, não. Lembrando que o que define que é sim ou não, na verdade, é essa propriedade aqui e essa daqui. E os ícone de Check e os ícone de Close. Tá. Só que se eu apertar sim ou não aqui, por enquanto, ele não faz nada. Nós só acertamos a parte da visão. Agora, eu vou precisar fazer a parte de controle e divisão para o nosso Excluir funcionar. Mas, para a videoaula não ficar muito longa, eu vou parar aqui nesse ponto. Então, o objetivo dessa aula era mostrar mais como eu uso caixa de confirmação. Apareceu caixa de confirmação com sim ou não, o objetivo está cumprido, então. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. Até mais.